Bom pessoal, daqui a uma semana tem Grenal, um Grenal do Beira-Rio, um Grenal que pode também ser histórico, por que não, um Grenal muito importante, sábado às 19h no Beira-Rio, Grenal pelo Brasileirão, retorno, então é hora de lembrar o Grenal, e nada melhor do que lembrar o 5x2 de 24 de agosto de 1997, no Olímpico, é verdade, quando o Inter de Celso Rotti, com uma série de bons jogadores e com muito mistério também, o Fabiano teve a perna engessada, a perna fake, um gesso fake, engessado na véspera do Clássico, estava fora do jogo até chegar o ônibus da delegação do Inter ao Estádio Olímpico, e se viu que era tudo mentira, o Fabiano jogou, destruiu com o jogo, então o Inter acaba num Grenal no Olímpico, com 5 expulsões, acaba fazendo 5x2 no Grêmio, num Grenal que ficou histórico, um Grenal marcado para sempre na história do Inter, e entre os gols de Christian, 2 de Fabiano, 1 de Sandoval, e o 5º gol de Marcelo Rosa, que é o nosso entrevistado deste Memórias Gigante, o Marcelo Rosa, que era um dos meias mais habilidosos daquele time, muitas vezes formava com o Sandoval, com o Arilson também, um meio campo muito talentoso, daquele grande time de 97 do Inter, que 40 dias antes, um pouquinho mais, 42, 43 dias antes, havia sido campeão gaúcho justamente no Grenal, justamente em cima de um Grêmio muito forte, um Grêmio que vinha de grandes conquistas, e o Inter venceu por 1x0 o gol do Fabiano no Beira Rio, e depois no Olímpico, no Brasileirão, dias depois, faz 5x2 no Grêmio, num Grenal simplesmente marcante e histórico. Então, com vocês, Marcelo Rosa, o homem do 5º gol, que fechou aquele histórico 5x2 para o Inter, e depois do vídeo, por gentileza, deixem o like para cada vez mais a gente fortalecer o canal, e também conseguir trazer mais memórias gigantes para vocês também, tá? Divirtam-se, curtam Marcelo Rosa e o Grenal do 5x2 de 1997. E o Memórias Gigante hoje traz Marcelo Rosa, prata da casa do Inter, se eu não me engano, 7 temporadas de Inter, entre a ascensão dos juniores ao profissional, né? Enfim, nos anos 90, um grande meio, habilidoso, inteligente, sobretudo, para jogar, formou uma belíssima parceria com o Sandoval, com o Arilson também, naquele time, sobretudo, de 97, né? E por que 97? Porque o Marcelo está aqui para falar de um jogo emblemático, de um Grenal emblemático, né? Já que daqui a uma semana teremos espaço para o Grenal, então nada melhor que falar de um Grenal marcante na história do Inter, que foi o Grenal de 97, do Brasileirão, Inter 5, Grêmio 2, no Estádio Olímpico, enfim, jogo válido pelo Brasileirão, o Inter com uma arrancada fantástica naquele campeonato brasileiro, e o Marcelo fez justamente o gol que fechou a mãozinha, né? Fez o quinto gol. Marcelo, obrigado pela presença, bom te rever, e vamos falar aí sobre aquele clássico que, tenho certeza, ficou marcado na tua vida até hoje. Bom, eu agradeço o convite, né? E estar aqui participando memórias dos gigantes, é importante falar, relembrar o passado. Muita gente que, quando a gente fala, pô, Grenal de 5 a 2 no Olímpico, tem gente da nova geração que pergunta, o que é o Olímpico? Onde é que era o Olímpico? Todo mundo só sabe da arena, né? Então é bom a gente estar tendo essas lembranças, né? E poder registrar isso, porque fez parte da história, né? Então isso aí é importante, principalmente da minha história, de ter jogado num grande clube do Brasil, um grande clube aqui do Rio Grande do Sul, estar na história do clube, né? Porque esse Grenal virou um Grenal inesquecível, não só pra mim, mas pra muitos torcedores, né? Que ficou marcado mesmo, eternizado ali. E, cara, falar desse Grenal é muita coisa boa, né? Porque tem muitas lembranças boas aí, então acho que a gente vai ter bastante assunto. Marcelo, naquela semana, enfim, 24 de agosto, o Inter enfrentou o Grêmio no Olímpico, né? Só que eu até me surpreendi vendo as fichas, porque dias antes, em 2 de julho, tem a final justamente do Galchão contra o Grêmio, que era um super Grêmio na época, um time muito forte, né? Vinha campeão da Copa do Brasil, enfim, uma dinastia que vinha lá do brasileiro, um time realmente muito forte. E o Inter com um time muito formado pela base, por jovens, com reforços, claro, o Fabiano, tinha o Sandoval também, a Rio, são jogadores muito inteligentes, sobretudo pra jogar. E, evidentemente, tu também, que sempre foi um cara habilidoso, meio habilidoso e muito inteligente pra jogar também. Como é que foi a preparação de vocês pro Grenal do 5x2, do Olímpico, no Brasileirão? Porque o Inter vinha muito bem na largada do campeonato, né? Tava invicto e teve de tudo, né? Teve até, inclusive, o Fabiano sendo engessado por uma lesão fake num treino, num rachão, se não me engano, fechado. Eu não me lembro se abriu pra imprensa, só depois que ele lesionou, estava aberto já. Como é que foi aquela semana toda a preparação pro jogo, Marcelo? Bom, primeiro, né, uma satisfação estar aqui participando. E, cara, foi incrível, né, aquele momento, porque Grenal tem que ter de tudo, né? A paixão do torcedor, o dia-a-dia, tu tem que sentir o torcedor. Então, naquele Grenal, era um Grenal diferente do que a gente sente hoje, né, tal. A gente sabe, pô, vai ter Grenal daqui a uma semana, sei lá, duas semanas. Tu não tá pensando naquilo ali, né? Então, na verdade, antigamente, pô, já sabia que naquele mês tem Grenal, nossa, a cidade já tava já enlouquecida. E naquele Grenal, foi muito assim, porque o Celso Rote, ele planejou uma situação da qual ele foi muito feliz, né? Que acabou, de certa forma, né, desarticulando o adversário. Então, o Fabiano, que era uma das peças muito importantes daquele time, iria sofrer uma marcação muito especial. Até porque, no Grenal, da conquista do título, ele foi muito bem. Então, ele acabou decidindo aquele Grenal. Isso. O gol, inclusive, foi dele, né? E, então, a gente sabia, né, o Celso Rote sabia que iria ter uma marcação muito especial. Então, no mínimo, ia ter um cara já marcando e um outro na sobra já. Então, ia fazer um esquema já mais defensivo daquele lado do Fabiano. E o Fabiano, por mais que era difícil marcar ele, né, difícil, ele jogava... Ele era... a jogada dele era sempre a mesma. Ele jogava em cima da linha, como aquele antigo ponta-direita mesmo, né? E, então, o que o Celso fez quando o treinamento? Ele fez a parte fechada, que foi a parte nossa. Depois, ele abriu pra imprensa, pra parte do rachão, justo pro Fabiano se machucar, né? Que foi aquele fake, né, dele. Justamente pra ir. Então, quando o Fabiano saiu ali machucado, logo em seguida já botaram um gesso na perna do Fabiano. Ele já saiu de muleta. Então, pô, o cara tá fora do Grenal, né? Não tem, não vai jogar. E nisso, no caso, o Grêmio, né, acabou armando um esquema diferente. Não pensando no Fabiano. Sabia que poderia entrar um outro jogador ali, que poderia, mas só que não, era o Fabiano. E o Fabiano chega no jogo e destrói, né? Então, acaba fazendo tudo que ele fez. E naquele Grenal, acabou, assim, tendo as expulsões, né? Então, dentro das expulsões, o Grenal acabou ficando mais aberto. E isso facilitou pra que o jogo tivesse muitos gols. De repente, se tivesse ali, um contra onze, poderia não ter acontecido tudo aquilo ali, né? E pra mim, em especial, né? Agora, assim, pro Marcelo em si, eu falo assim, até na despedida do Fabiano, a festa lá, a despedida que ele fez no Beira Rio. E a gente vendo ali o telão e tal, aquela coisa, tava todo mundo junto. E eu falo pro Fabiano, pô, Fabiano, aquilo ali foi uma assistência. Ele, não, tu errou a bola. Eu, claro que eu errei a bola, né? Porque se eu fizesse o gol, tu acha que eu ia passar dentro da pequena área? Eu ia passar pra ti? Claro que não. Não, eu ia fazer o gol. Esse é o quarto, né? É o quarto, né, Marcelo? Foi o quarto gol, isso. O quarto, né? É o segundo dele, o quarto gol. E tu fecha agora com cinco depois. Isso. E aí, o que que acontece naquele momento? Se eu faço... Eu tinha a chance de ter feito três gols naquele Grenal. E, de repente, seria o Grenal do Marcelo Rosa e não do Fabiano, né? Porque o que que acontece? Essa bola que eu chuto na orelha da bola ali, que a bola vai rosqueada ali pra ele, ele vai lá e faz gol. E eu tive uma outra oportunidade, que eu saí na cara do gol e eu dei uma cavadinha por cima e a bola, ela pegou bem na ponta, assim, do poste e foi pra fora. Então, se eu faço aqueles dois gols, ou pelo menos um, e o Fabiano não faz, seria o Grenal do Marcelo, seria assim. Mas, obviamente, que o Grenal ali, o Fabiano, independente dos gols, o Fabiano jogou muito, né? Naquele Grenal. E a gente tava puto da cara na concentração, porque o Celso Roth fez a gente ficar uma semana inteirinha concentrado. Uma semana inteira? Eu não lembro disso. Uma semana toda? Nossa senhora. Uma semana toda. Descontraram toda a raiva no Grêmio daí. Sim, e aí foi tudo por causa do Fabiano e do Arilson. Então, quer dizer, ficou todo mundo preso, né? Então, a gente tava desfazendo. Porque era a turma da noite, né? Era a turma da noite, né, Fabiano e Arilson? Era, era. E aí, o que que aconteceu? Chegou na hora, assim, a gente, nossa, meu, a gente não aguentava mais, porque todo dia a gente ia pro treino e olhava pra mesma cara. A gente não podia ir pra casa, não podia ir pra casa. E uma coisa, Marcelo, num tempo sem internet, né? Não, o tempo sem internet, sem nada, sem essas coisas de TV a cabo, era aqueles de satélite que tu via meia dúzia de canais ali, era isso. Então, não tinha o que fazer, cara. E assim, aí, pô, a gente puto da cara e tal. A gente chegou pro Grenal já, assim, na verdade, não conseguindo olhar um pra cara do outro direito. Mas só que chegava dentro do campo, a gente sabia que o time tava engrenado, tava tudo certinho. E uma coisa que era muito legal, assim, era uma coisa que era muito legal, mesmo, não, os outros jogos, não sendo o Grenal, mas os outros jogos, quando era jogo em casa, a gente só olhava um pro outro e dizia, ó, quanto é que vai ser hoje o jogo? A gente já sabia que ia ganhar. Então, nós ganhamos praticamente, se fosse pontos corridos, a gente tinha sido campeão naquele ano. Sim, disparado. Se fosse pontos corridos. Claro, e naquela época, depois, a gente entrou na fase final, né, naquele ano, e acabou no mata-mata, tal, nem foi no mata-mata, foi na... Era grupo, né? Era grupo. Era grupo, duas chaves de quatro, e a gente, nós ganhamos todas em casa e perdemos todas fora, então, acabamos não indo pra final. E foi um, foi um, foi um pecado, porque aquele time merecia, aquele grupo merecia, era um grupo maravilhoso, cara, assim, além do time titular que tinha, pô, tinha uma bilha, tinha o Silvio, tinha, né, de fora, tinha muitos jogadores assim, o próprio, o Washington também, que tava fora, né, então, foi muito, uma coisa muito engraçada também, antes do Grenal, que foi depois do Grenal, na verdade, foi depois do Grenal, do título, aí contrataram o Silvio, né, o centroavante, o Silvio veio pra ser o 9, o centroavante, ele veio pra ser o 9, o Silvio era pra ser o titular da posição, né, e aí chegou no primeiro jogo, que foi contra o Corinthians, lá no Paquembu, né, e aí o, aí o, o, o Silvio foi querer dar uma desperta, o que que o Silvio pensou? Pô, ele depois comentou, e ele acabou se dando mal naquilo ali, né, o que que o Silvio fez? Pô, não vou jogar no Corinthians, lá no Paquembu, porque o jogo, o próximo jogo, é ir no Beira-Rio contra o Paraná, então ele pensou assim, eu vou estrear no Beira-Rio, casa cheia, contra o Paraná, não vou jogar lá no Paquembu, vai ser um jogo difícil contra o Corinthians, aí vai o Cristian lá e faz três gols, aí não tem como, né, cara, aí ele já chega e faz o gol, não tem como tirar, né. É verdade, é verdade, ele abre o Brasileirão arrasando já, né. Já arrasando, então, o time engrenou naquela ali, né, e aí o time foi indo, indo, indo até chegar o Grenal, né, e fazer aquele jogo espetacular, né, o time fez um jogo assim, fantástico naquele jogo. Sobre a lesão, né, do Fabiano, foi algo planejado pelo Celso Rotti, como é que, hoje seria muito difícil, né, manter um segredo como esse, vocês todos sabiam já que ia ter essa lesão fake, ou na hora também vocês ficaram assustados, surpresos? Não, não, a gente já tava sabendo já, pelo menos eu tava sabendo. Como é que conseguiu guardar o segredo, Marcelo? Como é que guardaram o segredo tão bem? Cara, é que, assim, ó, nós, primeiro que, quando a gente foi pras entrevistas, todo mundo, né, lamentando muito a perda do Fabiano. Essas caras de pau, né, cara. A perda do Fabiano. E o Fabiano, ele foi, né, ele foi pro, chegou aí pro, pro Mãe de Deus ali, né, fez a, colocou o gesso e tal, aquela coisa toda, e ele chegou, e foi pro Beira Rio, como que é, assim, ó, tô aqui só, entendeu? Então quem é que vai imaginar um cara engessado ir pro jogo no dia seguinte? Então quando, quando ele chegou lá no Beira Rio, né, na concentração com gesso, ali já cortaram, já tiraram e tal, e ele já foi pro quarto, já tava tranquilo, caminhando, normal, só que ele dizia, ó, pô, Fabiano, tu não aparece na janela, ou se tu aparecer na janela, tu não, não, é só da cintura pra cima, não mostra da cintura pra baixo, né, e ele ia, né. Porque só pra explicar pro pessoal, né, Marcelo, pra explicar pro pessoal era, 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 os quartos ficavam em cima ali, onde era o portão 8, o antigo portão 8, por exemplo, né, vocês ficavam ali, então da metade do, digamos, do torso pra cima se enxergava, né, pra baixo que tu não via nada, né, tinha janela, né, o parapeito ali. É, não, e ele ia, ele ia na frente ali, e todo mundo pedia pra ver o, ah, deixa eu ver, deixa eu ver o, tipo, torcedor que tava ali, né, e aí a gente falava, sabe, não vai, não vai, cara, não vai, vai estragar tudo, tal, e a gente tinha que puxar ele dali, tirar ele dali, né. Então, é, e como é que, como é que o, como é que o Celso Roth chega pra vocês e comenta isso que, ó, vai ter uma lesão fake, vai ter um, vou fingir uma lesão no Fabiano, como é que foi, como é que foi essa conversa, Marcelo? Ah, cara, ele chegou assim, assim, ó, pô, é, vamos fazer, vamos tentar uma situação pra ver se a gente consegue desarticular o adversário, ele falou, né, todo mundo vai se preocupar com o Fabiano, isso era natural, a gente já sabia, e assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos simular que o Fabiano não vai jogar o Grenal, e a gente começou, pô, não tem como, né, cara, é difícil, como é que vai simular que o cara não vai jogar o Grenal, o cara vai estar participando, não, vamos, vamos simular uma lesão, o Fabiano vai, ele vai cair ali naquele momento, e vamos levar ele pro hospital, ele vai chegar de gesso, depois a gente tira aqui, era isso, tá bom, então vambora. E a gente insiste nessa situação porque foi, realmente, foi um elemento muito importante daquela, daquele pré-jogo, né, que antecedeu a partida, foi um negócio muito, muito marcante aquele, aquela lesão do Fabiano, e tu falou das expulsões, né, Marcelo, só pra lembrar as expulsões, e os gols também, né, então, o Christian abre o placar, faz 1x0, aí o Sandoval faz 2x0, o Fabiano depois faz 2x0, e tu faz o quinto, né, o Grêmio, o Sérgio Manuel tinha descontado já no, quando tava, quando tava 4x0, já ele desconta, e depois Dilmar, um atacante tinha jogado no Inter até, né, acho que jogou contigo na base, inclusive, faz o 5x2, fecha o placar, né, o Inter aquele dia teve, começou com o André, Enciso, Marcão, Regis e Luciano Almeida, né, que era misto de lateral e volante, zagueiro até, Anderson, Fernando, Sandoval, Arilson, Fabiano e o Christian, aí depois tu entra no segundo tempo, né, tu entra no lugar do Arilson, ainda faz o quinto gol, ainda uma bilha e o, e o espírula também, o paraguaio, né, aí ainda entra no jogo. As expulsões foram as primeiras ali, o André Santos pelo Grêmio e o Fernando pelo Inter, aliás, eu acho que, se não me engano, o Fernando foi uma expulsão injusta até, e depois vai o Christian junto expulso com o Otacílio, que era um volante do Grêmio também, e depois o Inter perde o Regis ainda expulso, então o Inter tinha um jogador a menos, ainda que o Grêmio daquele jogo, né, então tudo foi, tudo conspirava pra ser uma tarde épica, assim, né, Marcelo? É, não, realmente, era tudo, e é tudo aquilo que realmente representa o Grenal, Grenal é isso, cara, Grenal tem, eu falo assim, eu joguei na Flu, né, eu joguei no Flamengo, né, então joguei no Flamengo e Vasco, então tu pega em qualquer um outro lugar, não tem a mesma rivalidade que tem aqui, é diferente, a rivalidade daqui do Sul é diferente, é tão diferente que, pô, tu não pode, tu tá no Inter, tu não pode usar uma coisa azul, que os caras não vão gostar, tu tá no Grêmio, tu não vai poder usar um lado vermelho, os caras não vão querer, é essa rivalidade, e quando aconteceu todas essas expulsões desse Grenal, realmente a do Fernando foi muito injusta, né, realmente foi, e depois o Regis no final, o Christian acabou sendo, porque ele entrou na discussão, foi ali e tal, que ele empurra e empurra com outras, o juiz aproveitou e tá, pra controle do jogo, expulsou os dois, né, e aí quando, pô, a gente teve, assim, Fernando, que era uma referência no nosso meio de campo, e o Christian, que era a nossa referência no ataque, né, então, pô, o jogo vai ficar muito aberto e a gente perdeu dois jogadores muito importantes, né, só que o time, ele tava tão encaixado, que mesmo assim, o nosso time foi superior, e mesmo depois da expulsão do Regis, que ele já foi já no final do jogo, então, já, a gente teve pouco tempo ali, né, de, de, de perigo, assim, do Grêmio atacando, ainda a gente, a gente usava o, contratar o recurso, né, então, teve mesmo no contra-ataque depois da expulsão do, do, do Regis, a gente, nós tivemos chances até de ampliar o resultado, mas, realmente, as expulsões, elas foram um pouco crucial pra ter o resultado tão elástico. E tu vê, Marcelo, não sei se tu lembra de cabeça, mas o time do Grêmio era um time muito forte, cara, o Darley, que daí toma o primeiro gol e sai, né, desonado, enfim, ou sentiu o drama que é assim e saiu, Arce, Rivarola, Luciano e André Santos, Otacílio, Goiânio... Eu falo pra ele, eu falo pra ele que ele pipocou. Então, o primeiro gol e sai, né, isso é fato. Aí, Otacílio, Goiânio, Beto, que era um baita jogador também, Sérgio Manuel, Zé Alcino, jogou no Inter também, né, acho que jogou contigo também o Zé Alcino, né. E no ataque, ainda fechando o ataque com o Guilherme. Eu não sei se tu lembra, mas, sabe... O meu também. Sabe quem é que entrou naquele jogo depois do segundo tempo? No intervalo já, não sei se tu vai lembrar, eu não lembrava. O Tinga entrou no Grêmio naquele intervalo do jogo. O Tinga? O Tinga entra no intervalo. Justamente o Tinga, né. Isso, ele substitui o Zé Alcino. Sai o Zé Alcino e entra o Tinga no meio quadril, acho que até pra fechar já, né. Acho que o Elio Zão sentindo drama, porque ele já tava tomando 2x0, né, Pensa, bom, vou fechar o meio campo, botou o Tinga. Eu não lembrava do Tinga nesse jogo, o Tinga entra no intervalo. Sem o Tinga no intervalo, ele entrou muito bem naquele jogo também. Ele acabou dando muito trabalho naquele jogo. E o Tinga, ele tinha aquela situação, né, que ele chegava com uma facilidade na frente e voltava muito rápido com a marcação. a marcação dele, né, ele marcava muito bem e tinha o poder de atacar também. E é impressionante o Tinga. Só que naquele momento ali, ele ainda tava naquela coisa ainda de se firmar, criar uma situação ainda pra ele, né. Mas o time do Grêmio era um time muito bom, cara, naquele momento. Muito forte, time forte. O Derleiro, mesmo tendo tomado aquele primeiro gol, saiu. Tinha ali o Beto, o Beto jogou comigo no Flamengo, né, então nós jogamos juntos no Flamengo também. E é um jogador fantástico, o Beto. Naquela época, o Beto tava em seleção brasileira, então o Grêmio... Sim, sim. Tinha o Beto que tava indo pra seleção, o Guilherme tava indo pra seleção. Sabíamos que ia ser um Grenal difícil, né. E, na verdade, na nossa cabeça, a gente achava que o Grenal ia ser uma diferença mínima. Sinceramente, que nem nos melhores sonhos a gente imaginava que poderia ser um Grenal que entrasse pra história, né, justamente esse Grenal entrou pra história, daquela década de 90, que o Inter... O KC de títulos, né, então ganhou a Copa em 92 e depois acabou não ganhando mais nada. Depois, em 97, foi uma década muito difícil pro Inter, né, naquele momento. E, cara, eu falo assim que jogar naquela época, jogar no Inter, principalmente no Inter, tu tinha que ter uma personalidade muito forte. Jogadores, era sempre assim, ó, começava o ano, eram 10, 15 que não renovavam o contrato, que o clube não queria, e chegava a 5, 6 treinadores, às vezes, no ano. Então, aí é muito difícil tu manter um trabalho, ter uma regularidade. Sendo que, mesmo naquele ano de 97, nós, no Grenal, três meses de salário atrasado. Três meses, já. E ganhando tudo, ganhando no Campucho, ganhando ali, e tava no Brasileiro, eram três meses. Chegamos, eu cheguei a ficar naquele ano no campeonato, esse campeonato, né, que nem agora. Por exemplo, tu joga o estadual, termina, começa... Naquela época, naquela época, emendava. Então, tava no Campeonato Brasileiro, não tava jogando no Campeonato Brasileiro. Então, com, a... Fiquei atrasado. Com outra, ela, 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 exportou um, e tu não ganha uma partida, nossa senhora, aquele Portão 8, virava um calcão. E aí, tava sendo também difícil, nos bastidores, tu conseguir controlar aquilo ali. e naquele ano, que, sabemos da importância, de conquistar algo pro clube, que é o calcão. Nos fechamos pro Brasileiro, e isso foi muito, partiu muito da, das lideranças que o time tinha. O próprio Fernando, né, nós conseguimos controlar o Arius, o Fabiano. Às vezes, deixa eles dar a saída deles um pouquinho. Eles vão, eles vão nos ajudar lá, vai resolver. Vê pra nós depois. Deixa eles, tenta, deixa, deixa eles ficarem no momento deles, tal. Então, a gente chegava, conversava muito com o Celso Roth, em relação a isso. porque não tinha como, se a gente, a gente precisava deles. Então, sabe, eles vão resolver lá dentro do campo pra nós. E isso era muito legal, sabe? Porque, por exemplo, chegou no início do ano, de 97, a gente perde o Gamarra, e aí tu fica assim, pô, e agora, quem é que vai, é, é, suprir aquela necessidade, ou um dos melhores zagueiros que eu vi, que eu ia jogar. e eu falo assim, que quem, quem quisesse aprender alguma coisa com o Gamarra, tinha que olhar, tinha que olhar, olhar porque, é, ele não falava quase. Então, ele, era só aquela coisa, assim, do que ele mostrava mesmo. E foi muito engraçado, que quando, o, o, o Elias Figueroa, né, o Marcelo, ah, trouxe o xerife, chegou, agora trouxe o xerife aqui pra vocês, aí daqui a pouquinho chega o Gamarra, bem pequenininho, baita de um cabeção, assim, ó, eu falei pro, o Figueirão, tu tá de brincadeira, esse cara aí vai, os caras vão atropelar ele no gauchão, não vai ter conta o cara, olha o doido dele, e naquela época, né, pra gauchão, tu tinha que ter um zagueiro alto, forte e tal, aquela coisa toda, tu brincando, os caras vão, os caras vão matar ele, ele não vai jogar, ele não jogava no campo, que parecia que ele tinha dois metros, o cara jogava muito, então, como a gente perdeu ele, né, tal, e ficamos naquele ano, então até o Celso Roti conseguir achar o time ideal, engrenar, e a gente conseguir juntar as peças da melhor forma possível ali, durante o gauchão, cara, a gente se mobilizou mesmo, foi depois, foi naquele jogo do Veranópolis, não sei se tu lembra, no jogo do Veranópolis, campeonato gaúcho, o jogo foi adiado, o jogo era pra segunda-feira, e foi na segunda-feira, então, a gente precisava ganhar no tempo normal e na prorrogação, pra final, a gente precisava ganhar no tempo normal e na prorrogação, aí, sábado de noite, uma chuvarada, uma chuvarada, 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 e aí, assim, pô, pra um time do interior, é melhor o campo todo embarrado, quanto mais embarrar, quanto mais chuva, mais poça, vai ser melhor pra eles, ia ser ruim pra nós, aí, teve uma outra coisa, tudo indo pro Grenal, aí, chegou na hora, no domingo, parou, meio que tava chovendo pela manhã, e aí, desligamos a drenagem do Beira Rio, do campo, justamente pra alagar, pra ficar com poça d'água, aí, o juiz, dizendo que ia ter sol na segunda-feira, na previsão, era sol segunda-feira, aí, o que o Zaque faz lá, na época, na segunda-feira, o portão aberto, todo mundo, o Beira Rio, na segunda-feira, na tarde, realmente, mobilizou, né, é verdade, e aí, a gente se mobilizou, naquilo ali, foi pro Grenal, aí, foi pro Grenal, ganhamos o Galchão, e é ali que o time, realmente, se fechou, e aí, no Brasileiro, começou a ir muito bem, até chegar o Grenal, e ter esse resultado maravilhoso, né. Marcelo, hoje, enfim, tu é treinador, né, tava trabalhando na China, agora teve que voltar, com, enfim, antes da pandemia, vou voltando, e pós-pandemia, ainda não conseguiu retornar pra China, né, tá esperando tempo pra voltar, de volta a Porto Alegre, aí, né, vendo todo esse ambiente, agora, semana que vem, sábado que vem, tem Grenal, enfim, e revendo aquele, né, mentalmente, o 5x2, que, enfim, virou por muito tempo, eu me lembro de adesivos, né, 5x2, a mãozinha, né, o 5x2, foi realmente um marco, pra torcida do Inter, aquele Grenal, numa época, como tu bem lembrou, com escassez de títulos, mas, aquele gauchão especial, daquele time, um mês e meio antes, depois daquele Grenal do 5x2, foi algo muito marcante, algo que tá na história, até hoje, que as pessoas lembram, quem viveu, lembra muito daquilo, olhando pra trás hoje, é, o que que tu, ainda, imagina, daquela tarde no Olímpico, sabe, o que que ficou pra ti, na memória, na lembrança, assim, de, daquela, de conquista, na verdade, porque, olha, tu ficar marcado, tendo colhado o adversário, num clássico, não é pra qualquer um, né, o que que ficou pra ti, assim, no teu sentimento, na tua lembrança, daquele jogo? Cara, assim, primeiro, primeiro gol, né, cara, o gol, assim, porque, eu, eu tinha, desde pequeno, alguns sonhos, então, o primeiro, era, ser jogador, ser jogador de futebol, né, me tornar jogador profissional, que era o sonho meu, né, desde pequeno, aí, pelo, obviamente, jogar, né, e fazer gol em Grenal, então, quando eu comecei, pô, cheguei no profissional, subi, fui, joguei Grenal, aí, teve outros Grenais, que eu joguei, que eu também, quase fiz gol, aquela coisa toda, mas naquele Grenal, em especial, cara, quando deu as expulsões, eu, eu fiquei assim, ó, já, eu olhava toda hora pro Celso, tipo assim, só faltou eu falar, mas no olhar, eu ficava assim, me bota, me bota, porque eu sabia que o jogo, tava pra mim, sabe, eu sabia que eu ia ter, uma oportunidade, de, fazer uma diferença, naquele Grenal, também, entendeu, acho, contribuir naquele Grenal, e eu ficava olhando pra ele, assim, e ele virava a cara, tipo assim, ó, Paulo, o time não tá legal, sabe, o jogo tá difícil, o time adversário tá massacrando, e o Celso olhava pro bando, e eu virava a cara, assim, não me bota, nesse jogo eu não quero, não, sabe, aquela coisa assim, e nesse, cara, foi uma coisa assim, lá, porque eu queria, e, eu, cara, quando, e eu, se eu fizer o gol, eu morar assim, 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 aí chegou na hora, cara, eu fiz o gol, eu fiz totalmente diferente, que eu não sabia nem pra onde eu tava correndo, eu não sabia nem o que eu tava fazendo, cara, porque, assim, a sensação, ela é, cara, é, 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 é inexplicável, cara, no, no, lotado, na casa do adversário, lotado, e, a gente fez, eu fiz o gol ainda bem perto da torcida colorada, então, cara, assim, a lembrança é muito em relação ao gol, sabe, porque teve outras coisas que marcaram, a parte do Fabiano, a parte isso, a parte daquilo, só que pro Marcel, porque ali, cara, eu consegui dar um presente muito grande pro meu avô na época, ele colorar fanático, me acompanhava em todos os treinos, em todos os jogos, ele estava lá junto comigo, que legal, e, cara, assim, fazer um gol, dedicar pra ele, fazer as coisas, o cara, aquilo, foi uma coisa muito, muito especial pra mim naquele momento, e, e aquele Grenal, rende até hoje, cara, isso que é legal, porque até hoje, as pessoas lembram do Grenal do 5x2, aí mostram lá a mãozinha, tal, e ali na mãozinha, tá lá no, lá, bem na pontinha lá, tá Marcelo, porque, né, fez o gol, e mostrar isso pros meus filhos, né, cara, que não, que não vivenciaram isso naquela época, não, não viram, né, principalmente o meu filho mais novo, e o, e eu pego assim, eu mostro os vídeos, ele olha assim, às vezes, ele pensa assim, será que o meu pai mesmo, que o meu pai tinha cabeça naquela, hora naquela época, agora na careca, é verdade, tinha cabelo, é realmente que é um futebol ali, futebol é algo fantástico, é maravilhoso, é, Marcelo Rosa, muito obrigado pela gentileza, olha, te agradeço demais, um Grenal marcante, histórico, e sobre comemorar gol, não tem problema que tu não tenha, que tenha sido pro lado errado, o Fabiano tentou fazer um coelho, e fez um peixe, foi um troço meio assim, um lambari, era pra ser um coelho, segundo o Fabiano, mas então, naquela hora, depois do gol ali, era tudo loucura, né, obrigado Marcelo, um grande abraço, e que tenha, maravilha o mais sucesso na sua carreira de treinador, viu, muito obrigado.